Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Santana Águia Bora para mais um vídeo Vídeo de hoje Nós vamos ali Curar um gabiru que está com Um chifre lá Só a bicheira, pessoal, nós já tínhamos ido lá uma vez Só jogou um tigurvô nele Mas aí agora O bicho está Piorou lá e vai Levando um dectomax para aplicar nele Ele vai estar laçando Ele lá e Fazendo um remédio nele Beleza, galera? Então, bora para o vídeo O dilãozinho está ali O seu já morreu Manda ali arriando o passador de cerca Boa aí, pessoal Está lá no pássaro do jacaré Quem acompanha o canal aí Viu uma vez lá o jacaré Colocou a molinha para Para empinar lá Eu estou na Na minha pipoca aqui Vai lá no pássaro do jacaré Vai lá no pássaro do jacaré E aí E aí E aí Aí moçada Chegamos aqui no pássaro Só tem uns boi aqui O espaço aqui é grande Está sem sal aqui o coxo Boa parte da boiada está tudo lá Lá embaixo Tem um espaço mais sujo aqui da propriedade Tem um boi ali Tem um boi aqui lá Tem um boi aqui no pássaro do jacaré Tem um boi aqui no pássaro Tem dois anos Descer lá embaixo Tem que ganhar um dinheiro Olha pessoal, choveu essa noite Correguinho está Vai lá Sem meu pássaro Para molhar a bota do boiadeiro Olha o muro Vai comigo não Tem um jacaré aqui O que essa mula quer Água aí Lá embaixo Lá está dando nada Eu não A mula rapa e eu fico A mula não é alta Esse mato é de folha lisa galera Isso é o terror Olha quem tem boi ali de trás E aí Tem veneno que não mata esse aí não Mato de folha lisa Vai crescendo Vai virando pau Deu jeito nenhum Aqui é essa picha É uma mula reta A orelha em pé Pressão nela aqui É pipoca Vendo enfugar toda hora A pipoquinha E aí galera Estamos chegando aqui No fundo do pasto E nada do boi Até agora Já vimos Caracu ali Boi Lí Está alta aí Não é? É Aqui ó É cinco fios Aí falta um fio de vaca Chorrado Boiada branca está gorda Olha esse boi Pizão aqui Pizão aqui Isso é do que o pai comprou lá Do vaca branco Lota três exibis É aquele branco novo Aqui Tem seis fios aqui Seis fios Domene a cara Sonho Ae Será que vai ter boi Lá pro fundo Ae Está matando fundo do pasto Desses aqui Mas o boi não está por aqui não Galera, vamos levando a boiada Gritando ali pra ver se vai saindo de dentro das tocas Não dá nem pra enxergar aqui Onde tem boi, onde não tem Eu gritei mesmo ali Saiu um bocado de boi ali dentro da grota O capivara é mais alto que o gado Bora, boa Aô Aô E vai pra lá do outro lado Bora Boi, rapaz Bora, boa Oi, caracuzinho Xiotianu Caracu Rapaz Ah, mula Levanta, aparecendo Olha aqui A mula ficou doida Quando é lama é água Quando é lama e água é capivara Ai, mula, vai dar, tá? Ê, pantanalzão, hein? É, chegando com a boiada aqui Nada do boi, não Cantar a cerca lá, né? É Tem boi lá do outro lado do corgo Lá Porra Tá achando que ele é um Caracuzinho que tá lá Do outro lado do corgo Lá Na divisa do corredor Que faz divisa com o vizinho Se você ver, pessoal É o companheiro desses caracuzinhos Assim, ó Ele tem essa pontinha de chifre aí Ele foi Quebrou o chifre Aí, galera O boi tá aqui no meio desse lotezinho O garrotinho Olha aí Tem um nelore lá Ele vai Ele pode soltar um burro Ele vai fazer o travessal breve Olha aí Vou fechando aí De longe Vai correr Olha aí Bora mula Agora eu vou ter que achar um lugar aqui Pra encostar nele lá Vou ver se eu derrubo ele Lá tá só a furrir Lá no pau Vou ver se eu chego nele Que eu vou ter um lapicídeo Tá feio Fica pegando o bichinho Aí já curei o boi Fiz o dectomax nele Criando tá muito bonito não Agora eu vou tirar Pode deixar que eu vou aí pego Amarrar lá pra tirar o laço dele Tá solto o gabiru Vai lá ser feliz vai Ainda bem que não subiu muito Ainda bem que não subiu muito É gabiruzinho Olha pessoal Tão de formiga aí E a formiga de fuga ainda Tá de noite mas nós pegou Você pegou né E só por causa daquele nelore lá Aquele nelore que fez a confusão Só que ele é daquele nelore pessoal Ele é do outro gado lá Aí ele foi lá pra aquele Atravessou o corga aqui pra lá Então é isso aí moçada O vídeo aí foi esse aí Não deu pra filmar ali curando Porque eu fui com o seu adaptador ali Pra pôr na cabeça Mas o trem fica balançando E não deu certo Aí Fiz 20ml Do Dectomax Um pouco de Mata-bixeira O tigre voou no chifre E agora nos próximos dias Ele vai estar levando eles no curral Pra fazer a vacina E a gente vê Se ele tiver ruim Acho que vai ter que deixar lá No pique de passe da porta Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like aí Vai estar ajudando nós aí no canal E Compartilha aí com os amigos E até o próximo vídeo Tchau